Alô pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo, que como eu disse para vocês, é um vídeo-arte. Vídeo-arte é um tipo de experiência no campo audiovisual e que não está preocupado com ideias como as de representação ou a de transmitir uma história sobre alguma coisa. Ao invés do vídeo-arte, ele é um trabalho experimental, no sentido de que o artista vai estar fazendo experiências sobre aquele suporte, que no caso é o vídeo. Então, como eu disse para vocês, esse é um trabalho que a gente entende como trabalho de assimilação, que dentro da arte ambiental está pensando como uma obra pode receber elementos do espaço, do ambiente no qual ela se dá. Então, essa é a proposta inicial. Eu não vou falar muito sobre isso agora, vou falar um pouco depois, mas nesse primeiro momento eu queria te pedir só para você não julgar e, na verdade, receber os estímulos que esse trabalho vai te apresentar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre esse filme. Não sei se vocês podem ter achado muito radical, mas eu queria que vocês não julgassem nesse momento e se preocupassem mais em receber as sensações que esse vídeo pode ter causado. Esse vídeo se enquadra dentro do que a gente chama de arte concreta, que significa, que significa, diferentemente de uma ideia de representação, por exemplo, onde a gente tem um quadro que representa um objeto ou uma cena, ou um filme que represente uma história, esse tipo de experiência artística vai interferir sobre o material a partir do qual a obra se dá e representa alguma coisa. Então, no caso, o Tetsuya está fazendo interferências químicas no filme. E, a partir dessas interferências químicas, ele projeta essas imagens. Então, a pesquisa dele é justamente sobre esse material do filme. Então, ele ia, por exemplo, enterrar a película na areia, para depois ver que tipo de efeito a areia pode ter causado no sentido visual ou sonoro. E ele estava interessado também em ver que tipo de imagem e de som ele poderia retirar do Rio Paraíba do Sul. Então, nós fomos com ele ali perto da Colônia de Pesca, que é um lugar emblemático e importante aqui na comunidade de Atafona. E lá nós tivemos a sorte, inclusive, de encontrar uma figura muito importante para a comunidade, que é o seu Benedito Pedra, que é, inclusive, um ex-morador da Ilha da Convivência, como vocês sabem, aqui em Atafona, que lá já habitaram mais de 300 famílias, que tinham um modo de vida muito especial e que, hoje em dia, ninguém mais mora lá. Então, os antigos moradores, hoje, aqui em Atafona, são como uma memória viva desse tempo e desse modo de vida. Então, foi muito curioso ter encontrado com ele e a gente teve a chance de ter a participação dele, a colaboração dele na produção dessa obra. Então, isso foi muito interessante. Eu vou apresentar isso para vocês agora também. E agora eu vou tirar essa pordinha. Eu vou tirar essa pordinha. Tchau, tchau. Agora eu vou levar pra lá pra botar um saquinho em prática, pra não molhar vocês, pra ir em enxuto, né? Eu estava em casa, o rapaz que estava fazendo a pesquisa me convidou se eu podia dar uma entrevista pra eles. Então, eu comecei a dar uma entrevista, mas o tempo foi pouco, porque já estava noite, né? Então, ficou um rapaz me entregando essa pecinha que está aqui, pra colocar na água, durante uns dois ou três dias. Só que hoje consegui entregar o que ele mandou, que tinha viajado, e o companheiro dele veio e trouxe hoje, veio pegar. Então, estou me entregando agora. Então, pessoal, essa foi a apresentação do trabalho do Tetsuya. E como vocês puderam ver, é um exemplo do trabalho no campo da assimilação, que é quando o trabalho se dá numa reflexão de como assimilar, de como receber elementos do ambiente no qual esse trabalho está sendo feito, pra produção do trabalho. No caso, como vocês viram, essa interferência é no filme. Quando eu digo filme, dependendo da idade das pessoas que estão vendo esse material, vocês podem achar que o filme é só o que aparece na tela do celular. E por isso eu trouxe esse objeto, que é um filme, um filme usado, mas vocês já podem ver como ele reflete, mesmo o céu ali, uma árvore rosa. Mas se eu chegar ali mais pra cá, olha ali, tem uma casa, tá vendo? É numa coisa como essa, por exemplo, que quando vocês veem no cinema, a tela grande sendo projetada lá na frente, a luz passa por uma coisa assim, por exemplo. Isso aqui é um filme e é o suporte no qual o trabalho do Tetsuya se deu. É isso que ficou enterrado ali no Rio Paraba do Sul e que o seu Benito Pedra, o pescador aqui da região, pôde fazer a participação dele. Eu queria agora, depois que vocês já têm essas informações, já sabem da história de como esse trabalho foi feito, eu queria te pedir então pra ver de novo o filme, agora sabendo, compreendendo essas dinâmicas, mais uma vez tentando não julgar, mas perceber o que pode ser aquilo, né, como eventualmente peixes, lesmas, caranguejos, lama, qualquer coisa que tenha passado pelo Rio Paraíba enquanto isso aqui estava lá dentro, no caso não esse, um outro. Enfim, agora compreendendo isso, eu queria que vocês vissem de novo e aí então tirassem pra vocês, a palavra, a ideia, a compreensão, a impressão, e aí na sequência a gente se vê pro terceiro vídeo. Até lá. E aí 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 Tchau.